Autorizada a cobrança, lá vem ela no meio da área, chegou o Diogo Rincon, dividiu, rasgando, tirando dali a zaga do Goiás. Bola não vai longe, Fabinho tocou, posição legal, Herrera dominou, vem o goleiro, Arley, olha a sobra, Rincon! Gol do Corinthians! Diogo Rincon! No lançamento, no rebote, a defesa vinha saindo, a posição era legal do Herrera. Na dividida com o goleiro, a bola ficou por ali, Diogo Rincon chegou dividindo e botando pra dentro do gol, na marca dos 5 minutos. Era tudo que o Corinthians precisava, um gol logo de cara. Diogo Rincon, Corinthians 1, Goiás 0, Miller, Maurício Noriega. Fluminense tem um pênalti pra cobrar lá contra o Atlético Nacional em Medellín. Olha o Diogo, tocou ali pro Dentinho, passou o André Santos, grande bola, bateu o cruzado, olha o Herrera, toca no zagueiro, voltou! Gol do Corinthians! Outra vez, Diogo Rincon! Na jogada toda construída pelo lado esquerdo com o Dentinho e André Santos. O Herrera quase fez, a bola bateu no zagueiro, aí Diogo Rincon de novo, na sobra, soltou a perna esquerda. Na marca dos 16 minutos, Corinthians 2 a 0 em cima do Goiás. Miller, Maurício Noriega. Perdigão tocou com o André Santos, rolou por dentro o Diogo Rincon, boa tabelinha, tentou no meio, o Herrera devolveu o André Santos, vem o goleiro, o Arley! André Santos! Gol do Corinthians! Um golaço de André Santos, pela composição da jogada toda. A tabelinha com o Diogo Rincon, o toque pro Herrera, a devolução, o Arley chega a bater na bola, e mesmo caído, André Santos põe a bola pra dentro do gol. Na marca dos 22, 23 agora, o Corinthians faz 3 a 0 no Goiás. Que gol, Milan! É aquilo que eu falava, Milton Leite, da aproximação do André Santos. Os dois zagueiros do Corinthians estão lá na área, lá vem a bola, olha o desvio do Herrera! Gol do Corinthians! Herreira! Mas o passe do André Santos na cobrança da falta foi colocar com a mão. Herrera antecipou seu zagueiro, desviou bonito. Na marca dos 30 minutos, o Corinthians goleia no Morumbi. Herrera, Corinthians 4, Goiás 0, Milan! É, o Evandro chegou tarde.